E a gasolina vai subir. E o óleo diesel também. É verdade, pé de pano. Péssima notícia para todos nós que já vivemos em tempos difíceis na economia, né? Agora piorou. Daqui pra frente, só pra trás. É verdade, pé de pano. Você é um belo analista econômico. Podemos ver aqui, pessoal, segundo a notícia da Gazeta do Povo, Petrobras anuncia aumento de 25,8% no diesel e 16,8% na gasolina. A reportagem vai mais além e fala o seguinte aqui, né? Vamos dar um zoom aqui, pessoal, e dar uma lida aí. A Petrobras informou nesta terça-feira, dia 15, que aumentará a partir de quarta, dia 16, ou seja, amanhã, né? O valor cobrado pela gasolina e pelo diesel em suas refinarias. Trata-se da primeira alta nos combustíveis por parte da companhia desde que foi abandonada a chamada paridade do preço de importação. A gasolina vendida às distribuidoras subirá dos atuais 2,52 para 2,93, uma alta de 16,2%, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol a nidro para a composição do combustível vendido nos postos. A parcela da Petrobras no preço do consumidor passará em média de 1,84 para 2,14 a cada litro vendido na bomba. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que isso aqui é o que vai se ajustar lá, né? Porque no final mesmo, onde a gente paga, vai estar muito mais caro. No caso do diesel, o preço médio subirá 0,78 por litro, de R$3,02 para R$3,80, aumento de 25,8%. Como o diesel vendido ao consumidor final é composto obrigatoriamente de 88% de diesel e 12% de biodiesel, a parcela da Petrobras no preço do consumidor será em média de R$3,34 a cada litro vendido na bomba, ante 2,66 anteriores. A elevação dos valores ocorre em meio à preocupação sobre o risco de desabastecimento no setor. A Petrobras diz que o aumento da cotação do petróleo e o fato da companhia estar no limite de sua otimização operacional, incluindo a realização de importações complementares, tornou necessário o reajuste para os combustíveis, visando reequilíbrio com o mercado e com os valores marginais para a Petrobras. Em maio, a empresa encerrou a política de preços baseada na paridade da importação, que estava em vigor desde 2016. Na ocasião, foram anunciados cortes dos valores de diesel e gasolina, que a estatal vinha segurando até agora, acumulando forte defasagem em relação aos custos operacionais de importadores. Finaliza aqui a reportagem. O resumo é, né? Petrobras anuncia aumento de 25,8% no diesel e 16,2% na gasolina. Vai subir bastante em pé de pano. Faz o L que passa! Faz o L que passa. Triste notícia em pé de pano. Notícia ruim. E podemos ver aqui no jornal Estado de Minas, que fala Em BH, os postos de gasolina já começaram a reajustar o valor na bomba. Está aqui, por exemplo, né? A foto. 5,59% a gasolina. 3,39% o etanol. Então, a tendência é só piorar. Vamos ver como é que vai amanhecer amanhã, né? Mas e você que assistiu esse vídeo? Já encheu o seu tanque com o preço ainda mais barato? Aproveita e corre lá. Então, faça isso, né? Afinal, vai dar uma boa economizada, porque amanhã vai ficar bastante complicado. Compartilhe o vídeo para as pessoas ficarem sabendo. É isso aí! Faz o que eu pede para o Lodice. Muito obrigado. Acabou!